Fala aí gente bonita do canal Lordes e Ladies, bom dia batalha e boa noite, pois não sei a hora que você está vendo o vídeo Eu sou o Edson, se quiser chamem de Rony, mas bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Lorde Mídia, nossa série Glazed Nuzlocke Galera, como você viu, eu estava no topo aqui e eu treinei bastantinho aqui, um pouquinho né, pra evoluir meus pokémons Espero que você esteja gostando do coisa, aí você diz, como você chegou lá em cima, eu fazia isso ó, eu entrava, aí quando eu via que meu pokémon estava quase morrendo Eu voltava e fazia o baculês todinho, então galera, assim, espero que você esteja gostando dessa série, só que vou trazer um problema pra vocês aí Uma coisa que eu estou pensando aqui, galera, como eu não sei se você está gostando do canal Assim, porque ultimamente não estão dando likes, né, não estão fazendo nada Aí, tipo, fica difícil pra mim gravar sem saber se eu estou agradando os inscritos Se eu estou agradando, no caso, você que está ouvindo agora Então, se você gostar dos meus vídeos, por favor, não esquece de dar o like, porque, tipo, eu não posso gravar sem saber se estão gostando Porque, se não estão, eu paro a série e começo a gravar outra coisa, se eu me entendendo como é Então, eu espero que entendam bem e vamos tentar, assim, é... Sim, vamos tentar ajudar, se inscreve, pede pra alguns amigos se inscrever, sei lá Tipo, comenta com... Oxe, eu vou ir mesmo canto Se inscreve, comenta, tem um cara que está se forçando o máximo pra ser um baitinho youtuber E ajuda aí o canal, porque o canal ultimamente está fraquinho, né, bem fraquinho Aí, eu não sei se está agradando vocês, estão entendendo? Aí, não tem como gravar sem saber se estou fazendo a coisa certa Então, se eu estou, espero que você dê um aviso aí, de alguma forma Comenta, comentar, porque vocês ultimamente não estão comentando, né Eu acho que é o vídeo, os vídeos estão ficando chatos, não estão agradando Então, desculpa se o vídeo não está ficando legal Aí, tipo, por isso que eu peço a ajuda de vocês Pra vocês me ajudar falando aí, comenta o que você gosta Aí você pensa, nossa, esse cara é chato Assim, tipo, eu vendo o que é que você está falando Tipo, vendo o seu comentário já me ajuda a saber O que é pra eu melhorar Você, tipo, você tem que falar as coisas pra me fazer aqui Estão entendendo? É, coisas legais que você acha que vai ficar bom no canal Aí, espero que você esteja ligadão no que eu quero falar, né Mas vamos esquecer isso Vamos deixar o mundo seguir aqui seu curso Literalmente Como aqui, a lógica desse jogo é muito maluca E eu sei que lá em cima, ali, galera Se você iniciou a série de Glade como eu aqui, né É, pra me ajudar aqui Que vocês são muito massa, eu adoro vocês por isso Eita, que cara burro É o quarto É, se você escolher o Chin-chan também Você tem uma forma de você ensinar Left Blade pra ele Se você não sabia, sabe agora, ó O Left Blade é um golpe físico E ele é bem fisicamente também, né O Infernape e o Helena é fisicamente bom A gente, você pensa Isso vai tirar toda a lógica do jogo Eu sei Mas Pode ajudar bastante, né Tem que ensinar Spore também Golpes tipo planta Que você nunca viu em Pokémon Podem ser ensinados ali Tipo, Spore E Sporo, né É, lâmina de folha Que no caso, o que eu ensinei Eu ensinei ele agora Então, mas Voltando Eu não sei bem pra onde é que vai agora, não Eu vou comprar algumas Pokébolas aqui Porque eu não quero deixar os Pokémon Como eu não vou comprar Gastar com outra coisa Então Vou comprar logo 30 dessas É, né Beijo eu não sou, né Então É aqui que eu tenho que ir O que está acontecendo Vai, Lord Lord MD O que espera tão grande Ah Ah, Blade Ah, tô afiado, miserável Esse é o pior lugar do universo As cataratas da escuridão Pokébola Bora entrar aí, né Disseram que eu podia comprar rapper Eita, caverna chata Eu nem lembro como é que passa nesse jossa aqui Eu nem lembro como passa nessa jossa maia aqui, mano Tyrogue é muito massa, velho Ele evolui de uma forma Muito massa Muito boa Assim, isso aí vai ser a maior chatice do universo Pois eu não tenho rapper algum Eu não tenho nada Eu não tenho nada, literalmente Toma, nojento Toma É, vem Vem Vem, adinário Vendo, tá Ei, revenge não, né Revenge Foda Agilite Ai, eu fico narrando o jogo Eu acho que isso é chato, não é Vocês acham que é chato Essa narraçãozinha chata Que eu fico falando Tipo Ah, ele ficou Coisado Ah, ele tá dando isso Ah, meu Deus Ah, ele usa super pot Então, se eu falar de um assunto bom Vocês acreditam que o meu Minecraft O que eu ia gravar uma série mó da hora Do nada Boicotou tudo aqui Não pega não, galera Eu vou Sim, uma boa notícia pra vocês que gostam também de assistir minhas séries de Minecraft Eu vou trazer uma série por conta que Retrazer outra série, né Por conta que A antiga O save dela bugou É O save dela deu problema Aí Eu perdi tudo, galera Foi trágico, mano Aí, então Eu vou trazer uma série agora Radical e lendário Tipo Eu vou botar Dividir controle Pra ficar Tipo PC Vou botar estilo de PC E ainda vou colocar dificuldade topada Pra ver se fica mais difícil ainda Aí, então Eu não tenho agora Ah Mano, eu passei sem querer Esse baculejo aqui Ah, o cara testado Eu passei sim Mas Assim Essa Minecraft nova série Vai ser tipo Estilo Uau Eu vou tentar trazer ela de um jeito mais Perfeitamente perfeito Que vocês gostarem, né Ah, filho da Se eu for restaurar Na tua mãe Nojento Vou usar a Ember também Cadê o teu Peck agora Cadê o teu Ember? Ah, meu Deus O filhotinho Da Helena É o meu inferno Esse inferno Meu Deus Que bestia Sim, eu disse Agora que eu percebi O que eu ia falar com vocês Que, pô Os pokémons que os NPCs me dão Eu posso treinar sim, galera Aí você diz Não, não pode não Posso sim O canal é meio sério Minha Eu é que faço as regras Tô zoando, tá, galera Mas eu posso treinar os pokémons Que os NPCs me dão Então Isso já é um bom começo Pois eu posso ficar com esse Aí Pra ser o Da rota da cidade Eu não posso pegar mais Rota Eu não posso ir mais Pra rota dos pseudos Pois É É Eu já peguei o Os A Esmeralda lá, né Então Eu tenho que procurar Outra rota agora Pra achar outro Pokémon Outro Tá entendendo Como é o esquema Ah, a gente monta Fazia tempo Que eu não tinha O que é esse cara Essa é Nuzilock, vixi Eu pensei que ia ser Eu não sei Tá difícil já Que eu Quase perdia, tá, galera Quase perdia Mas Por enquanto Eu espero que ela Segure aí, né Espero que ela Pelo menos chegue Perto da liga Porque, tipo Me falaram Que se eu usar Me falaram, não É tipo Uma espécie de regra Tipo Todos os pokémons do PC Eu só posso usar Um box Um box Escute bem, viu Se eu posso usar Um box Depois que esse box Estiver cheio Eu não posso pegar Nenhum outro pokémon Então Como vai funcionar Pera aí Agora que eu me lembrei Eu não peguei O primeiro pokémon Que eu achei aqui Desculpa, galera Agora que eu me lembrei Eu vou Tenho que pegar O primeiro pokémon Que eu achar aqui, né Quem vai ser O dessa rota Ah, foi o Ghast Foi o Ghast Que eu vi primeiro, né Então Eu vou Foi mal aí, galera Eu tinha esquecido E porque eu não Tava jogando Nozillock ainda Eu não sou tão Vral Tá ligado Vou tentar pegar Esse Baculeja Aqui mesmo, meu irmão Tenta pegar ele Que ele vai ser Meu pokémon Dessa rota Dessa rota Aqui Olha aí Ghast E o nome Que eu vou Dar a ele Vai ser Eu acho Que eu vi Um nome Bem massa É Som Sombra Sombrio Aí Sombrio Meu Deus Cadê que aparece Esse Banete Miserável Logo agora De treinar De treinar ele Peraí Eu posso treinar Ele, né Então É Eu posso Ah Mas se eu achar O pokémon Que eu quero Tem que treinar O que eu achar Aí você diz Como assim Aí tipo Se eu achei Se eu achei O Ghast Agora Se eu pegar Mais um Outro pokémon Na outra rota Olha o Pikachu Se eu pegar Um pouco Em outra rota Eu vou ter que Revezar Vai ser assim Tipo Se eu Desse Outro pokémon Que eu pegar Deixa eu ver Como é mesmo Esse último pokémon Que eu pegar Agora Que completar A A equipe Depois dele Eu vou ter que trocar Colocar no pc Aí Vai funcionar Um esquema De Eu não sei Explicar bem Só sei que Vai ser Vai ser Uma espécie De esquema Que eu vou ter Que inventar Aqui Para deixar Calma Eu vou tentar Explicar Entendi Tipo Eu peguei Esses pokémon Aqui Certo Certo Aí tipo O último pokémon Que eu pegar Agora Vai ficar Na minha equipe E os outros Que eu achar Os outros Que eu achar Vão ficar No pc Para eu pegar Quando eu quiser Trocar Estão entendendo Como é Aí Tipo Quando eu quiser Trocar o pokémon Eu posso trocar Por outro do pc Se ele morrer Agora só posso usar Um box Tá vendo Que é complicado Não é não Mas eu acho Que você entendeu Bem O que eu quero Passar Para você Então Bora lá Para o Baculejo Aqui mesmo Que deixa Esse negócio Certinho Aqui Que eu não quero Perder nenhum Pokémon Não Quando eu digo Não quero perder Nenhum pokémon Não Aparece Esse cara Mano O Helena Vai quebra O pescoço Dele Tome 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 É bom Que o Helena Agora tem Esse golpe De planta O Left Blade Ele vai ficar Bem mais Como é que eu posso Falar Organizado Né Ô merda Eu me esqueci De dar um Baculejo Aqui Ele vai ter Um Machamp Mano Que Foda O que eu Morrer aqui Já era Né Então Tô frito Eu tô Muito frito Muito Com Que O Miserável Fez Acertar Rock Slide Já era Mano Ô merda 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 Ele tem Um Nossa Quando eu pensava Que era um pokémon Forte Oh oh Ele é forte Ele é forte Ele é forte Merda Mas eu sei Que eu sou Mais Toma Nojento Toma Nojento Estou Indo Ae Bom Essa missãozinha É muito Fácil Que quase Me fazia Perder o Pô Ai que Miserra Por que não Apareceu logo Esse Pra ser O Sombrio O Sombra Sombrio Sei lá O nome Desse Viado Assim Então Saímos E vamos Logo Aqui Ei Mas e o Matinho Que eu Achar Ali Ai Eu já Tô Quase Que Pronta Eu Não Posso Mais Falar Então Bora Lá Adeus Nossa Infeliz Nem Dá Nem Tá Direito É Oceania Não É Ali Não Fresco É Sede Porte Ai Eita Miserável Já Apareceu Minha Prostituta Aqui Ah Bailiff Que lindo Bailiff Que pena Que o meu É tipo Veneno E o seu Não Essa risada É a mais Feia do mundo Essa fresca Essa aí Que coloca no pó Se não Posso Tá com medo Só sabe Usar Isso É Grande Merda É É É Golpe Lixo É É Toma Pia Da Pota Um Golpe De Mulher Rapariga É Nojenta Um Golpe Direito Toma Ah O Raixo Já Estava acostumado Com o Raixo De Alola Já ia Atacar O Baculejo Nela Aqui Toma Mordida Toma Mordida É Mimão Nós É Nós É Muito Foda Nós É Muito Foda Isso Normalmente Nossa Um carro Esportivo Eu Quero 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 Que Massa Minha Fazendo Fusão Ali É O Luke Luke Você Veio Não Sei O Que É Universo Alternativo Vai Tomar Teu Banho Luke Oxi E Agora O que Eu Faço E Agora Sinistro Mas Sinistro Bom Que Massa Cheguei Aqui Olha Eu tenho Que ir Lá Olha O Marte Eu não Quero Ir Por Aqui Quero Por Aqui Oxi Ah Eu Não Posso Ah Eu posso Comprar Rapper Posso Comprar Rapper Menos Pokébola Né Então Eu vou Comprar Logo Ultra Balls Aqui Que Não tem Pra Porra Nenhuma Essa Merda O Restom Neucoid Velho O Glade É Muito Massa Mano O Glade Aliás O Glade É Um Jogo Antigo Então Eu sei Que Eu não Vou Gan Tanta Visualização Assim Né Que É Isso Né Cada Cada Vez Que Eu Venho Aqui Eu Ganho Um Ginado Diferente Como Não Sou Doido Nem Nada Vou Botar Ele Na Frente Porque Eu Saio Burrice Do Caramba Agora Que Eu Vi Que Esses Dois Infeliz Tá Aí Na Frente Esmeralda É Ai Que Golpe Merda Vou Botar Esmeralda E Ele Vou Dar Um Vai Lá Tome Rock Slide Flam Will Tome Rock Slide Pd8 Evasiva Eu Querer Um Riolo Pena Que Não Pode Riolo Direto Não Cola Então Como Riolo Direto Quase Todas As minhas Eu treino Riolos Galera É Sério Sem Onda Mesmo Nós É Bom Mas Não é Bom Bom Que Seja Um Pokémon Bom Que Eu Encontra Que Seja Um Pokémon Bom Que Eu Encontra Grollity E Eu Não Tenho Nenhum Pokémon Bom Suficiente Pra Pegar Ele Que Merda Ele Escapou Ele Escapou Eu Que Tirei Nossa Meu Meu Perdi Meu Pokémon Daqui Galera Como Eu olhei De lado E Não Sei O Que Diabos Aconteceu Aqui Né Como É Que Vai Ser Ele Não Mas Regra Do Nos Vlog São Eu Eu Saí Eu Fugi Então Lascou Perdeu Por que Que Oxi Como É Que É Como É Que Armando Esse Cara Cara Duro Assim Tá Besta Bamp Já Era É O Fim É É Fim Que Mega Eu Fiz Aqui Mano Left Blade Que Sorte Que Eu Tenho Esse Gol Que Sorte Mano Do Céu O O Ive Da Frente Só Atrapalhou Mano O Ive Na Frente Só Atrapalhou O Ive Ive Quero Mais Ive Não Quero Morre Ive Morre Cotton Spore Vou Botar Até O Snake Na Frente E Vou Botar Ele Para Não Causar Problema Ah Que Miserável Do O Electabuzz Tinha Que Ter Um Electabuzz No Medio Desses Baculejos Toda Aqui Tinha Tinha Que Ter Um Electabuzz Tinha Que Ter Ah O Vídeo Hoje Demorou Cadê Aí Agora Posso ir Embora Bom Assim Quando o Vídeo Parar Do Nada Você Já Sabe Por Que Né Se Você Já Assitiu Alguma Outra Minha Série Você Sabe Que É Porque O Celar Encheu A Memória Olha Que Tudo Eu Posso Passar Tandere Stone Eu Posso Ter Um Jolten Uah 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 Bom Nessa Roda Aqui Vai Ser Super Mas Super Legal Né Scary Face Vamos Atacar Com Inseto Eita Jossa Eu Sou Dos Negativos Atacar Com Inseto Com Golpe Tipo Trevas Eu Ten Demência Ah Eu To Que Ele Aqui Não É Tipo Fada Ele Aqui Não É Tipo Fada Morre Certo Ah Tandela Dá Um Pipoco Nele Dá O Baculês Neles Snake Vai Snake Vai Snake Aqui Ah É Caralho Isso Não É Bom Não É Bom Não É Nada Bom Não É Bom Não E Eba Ofa Evolui Ah Esmeralda Vai Evoluir Para Pupiralda Aqui Já é Outra Rota Ou Não Calma Aí Quando eu Saio Aparece É É Ah Não Vou Botar Esmeralda Na frente Um Pouquinho É Sorte Não É Sorte O Percy Vai Tomar Um Cacete Do Caramba O Percy Vai Tomar Um Cacete Do Caramba Se Esmeralda Acertar Eu Amo Esmeralda Vai Embora Jossa Então Agora Tem que ir Para onde Diabo Olha Já é Outra Rota Caramba Como é Que eu Achei Um Dito Merda Mano Que Foda Mano O Bocamão Que eu Achei Foi Um Dito Um Dito Esse Rap Isso É O Dito Maldito Que sorte Digo Que você Perdeu Vê Se Entende Você Foi Trocado Pela Moema Até Pelo Resende Vou Chamar Ele De Jazz Jazz É Eu adorei Esse Dito O Jazz Ficou Bem Marcante O O que Eu Posso Fazer Né Mas Galera Espero Que Você Tenha Gostado Do Vídeo Se Inscreva No Canal Deu Like Laikoso Para Não Esquecer E Comenta O que Você Gostou Desse Episódio Aqui Não Esquece Mesmo Galera E Só O que Eu tenho A dizer Uma Coisa Tchau